A ilha mexicana de Guadalupe se transformou em um local privilegiado por suas águas claras para ver o tubarão branco e conhecer mais sobre esta majestosa espécie. Os pesquisadores acreditavam que o tubarão branco era raro em águas mexicanas, mas descobriram em 2003 que é um dos melhores lugares do mundo para vê-los. Considerado o maior peixe predador do mundo, o tubarão branco mede de 4,5 a 6 metros, embora em Guadalupe tenham descoberto a fêmea Deep Blue, de 6,5 metros, o maior exemplar já visto da história. A temporada de observação vai de julho a novembro e, durante este período, várias empresas oferecem tours para contemplar os animais. Apesar disso, de acordo com pescadores da região e os processos de foto-identificação, que têm preferência por águas mais quentes, permanecem em Guadalupe durante todo o ano e é possível que seja para se reproduzir. Como um predador do topo da cadeia alimentar, os tubarões brancos ajudam a manter a saúde do ecossistema e a regular as populações de elefantes marinhos, a sua presa favorita. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, o tubarão branco é considerado uma espécie vulnerável, o que significa que tem alto risco de estar em perigo de extinção no Estado Livre. Um dos maiores riscos é a pesca ilegal ou ocidental. Além do tubarão e dos elefantes marinhos, a ilha de Guadalupe dá refúgio a outras espécies, como o lobo marinho de Guadalupe e a baleia bicuda de Cuvier, espécie que, durante um tempo, foi associada a um monstro marinho.